Então esse aqui é o Takamine F508KC É um violão japonês, ele tem a madeira koa Que é uma madeira havaiana, parece No tampo, no corpo e jacarandá no braço Ele vem de fábrica com um preampo que chama CT4B Porém o meu eu pedi que ele viesse com o CTP2 Que é o que tem a válvula Então ele tem uma pequena válvula que esquenta um pouco o som Vou ligar ele pra mostrar o som melhor aqui Então essa válvula, aqui é sem ela E aqui é com ela Normalmente ela dá um som bem mais encorpado Eu costumo pôr no 50% Dá pra você mixar ela do jeito que você quiser Então... Então dá pra você timbrar bem o som, muito fácil Timbrar o som dele, ele tem... Ele tem aqui o... Grave, médio, agudo, volume Aqui tem a quantidade da válvula que você pode colocar Desde o zero, pra ficar sem nada Até o 100% Eu costumo pôr aqui Aqui esse médio ele é paramétrico Então você pode regular a frequência e colocar ela Ou cortar Aqui ele tá... Tipo flat E ainda tem um auxiliar picape Que é um captador que você coloca na boca da Takamine E você só pluga ele direto ali dentro Não tem que instalar nada Você coloca aqui, pluga E você pode mixar ele aqui Então... Se você não tem ele, esse botão não serve pra nada Então... Ele funciona com quatro pilhas AA Tem um afinador aqui, bonitinho Tem o mute também Então... É um instrumento muito fácil de equalizar Tô com uma mesa simples Um equipamento bem simples aqui Então é isso aí Takamine 508 É FKC Valeu